Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo aqui no canal. Bom gente, sei, estou por aqui. Hoje eu acordei às 6h30 da manhã, na verdade eu acordei às 6h, né? E aí por volta das 6h30 da hora que eu levantei, gente, minha cama estava muito boa, não queria nem ter levantado, estava um friozinho tão gostoso, mas precisei levantar, né? Eu devia me chamar, ontem eu fui dormir, era 1h30 da manhã, por isso que eu fiquei mais preguiça assim na hora de levantar, mas aí eu levantei, arrumei menino, arrumei menino, levei para a escola, fui a Campo Grande, troquei as coisas que eu tinha comprado errado, gente, eu fiquei com a vela que eu comprei de 3 anos na cabeça, meu filho ia fazer 2 anos e por que eu comprei vela de 3? Não sei. Mas enfim, consegui trocar, graças a Deus, também troquei a fita de cetim, né, que eu não tinha usado, as pedrarias, eu fiquei com medo de não conseguir trocar, porque eu não estava com a notinha, mas eu acho que essa loja não tem o costume de dar a notinha para o cliente, é que eu consegui trocar de boa, sabe? E eu também tenho o costume de toda vez que eu compro algo, eu coloco a notinha dentro da sacola da mercadoria, e eu não estava, não achei. Enfim, ainda na minha bolsa estava, mas menos mal que eu consegui trocar, tá? Aí cheguei em casa, falei meu café, lavei a loucinha do meu café da manhã. E agora eu vou gravar para vocês, gente, a produção dos doces da festa, tá? Ontem à noite eu fui dormir 1h30 da manhã, porque eu estava limpando a casa, dando uma geralzona na casa, sabe? Porque esse ano de semana vai ser uma correria e não vai ter tempo de fazer isso. Então, e eu também fiz algumas massas de bolo, vou mostrar para vocês, porque eu tenho comenda para amanhã, né? Então já aproveitei, já sei logo. E também fiz o brownie para os doces, né? Enfim, vou mostrar aqui para vocês as coisas que eu troquei, as coisas que eu fiz, tá? E dar continuidade nesse vídeo aí. Acredito eu que nesse vídeo eu vou gravar o dia de hoje, de sexta, sábado, domingo e de repente até segunda-feira, tá? Vou ver aí como é que vai ficar o vídeo para não ficar muito longo também e não ficar cansativo para vocês, tá? Então já vou pedir para você deixar o like aí, inscrevendo no canal se você não for inscrito e vambora para o vídeo. Então, pessoal, as trocas que eu fiz, peguei de 2 anos, agora está certinho, né? Esse aqui foi lá na princesinha. Aí esse aqui foi na loja de artesanato, que eu comprei as fitas e as pedrarias, então. Aí peguei essas duas fitinhas aqui de cetim, lilás e azul, ó. Lilás escuro e azul royal, essa aqui é a referência, ó. 31 e 15, ó. Bem bonitinhas elas. Peguei essa cola quente grossa, ó. E também peguei essas duas fitas dupla face, tá? Cada uma foi R$ 6,90. Aí peguei essas duas aqui, tá? O que eu comprei na Vidal foi essa vela aqui, achei a lilás. Tinha verde também, mas a lilás eu achei que ficou mais bonita, né? Foi R$ 3,99. E lá na Sonho da Festa peguei essa glucose de milho, gente. Vou usar a glucose de milho porque a glucose de milho é um anticristalizante, né? Ela é para evitar e retardar a cristalização do açúcar. E aí como eu vou fazer os brigadeiros hoje, né? Posso de repente fazer recheio, enfim, eu vou usar essa glucose, tá? Ela vai contribuir para dar brilho também, aumentar a viscosidade e contribuir também para a maciez do recheio, tá? Aí no caso do brigadeiro, né, que eu vou fazer, vai aumentar a durabilidade, tá? Retardar aquela crostinha que forma, sabe, em volta do brigadeiro? Que dá aquele aspecto de velho, né? Então, isso aqui ajuda, tá? Nessa questão e também dá um brilho excepcional. E aí eu vou usar em média de 15 gramas, tá? Para cada receita, tá? No caso, cada receita é um leite condensado e um creme de leite. Gente, eu estou tendo dificuldade de encontrar... Tive ontem dificuldade de encontrar lata de leite condensado. Leite moça no Guanabara. Não consegui encontrar. Tinha um paredão assim. Tinha leite moça, mas leite moça que tinha era caixa, né? E aí para trazer caixa leite moça que estava, acho que R$1,50 mais caro, eu trouxe o Itambé. O Itambé não, o Italá aqui mesmo. E aí é que eu vou fazer o recheio do bolo de doce de leite, né? E aí eu coloquei para cozinhar ontem, ó. Caixas de leite condensado. Aqui tem cinco caixas. Eu fiz as coisas ontem, botei aqui em cima do fogão, passei e senti-se de volta para não ver bicho, né? Ver formiga e tal nas massas de bolo, no recheio. E deixei aqui. Agora eu vou tirar essas coisas aqui, vou guardar, vou separar aqui. Vou fazer já o recheio do... Fazer o recheio não, vou prensar o bolo da cliente de amanhã, gente. Não, vou pegar a câmera para mostrar para vocês, calma aí. Gente, olha esse brownie. Olha a casquinha desse brownie. Gente, está muito cheiroso. Hum, está uma delícia. Com certeza está uma delícia. Esse brownie aqui eu fiz com a mesma receita que eu fiz o bolo brownie da minha irmã, né? Que o bolo letra, eu fiz com a mesma receita, né? Digamos assim. Só que o que eu troquei foi a manteiga por margarina, né? Para fazer um teste. Mas ficou perfeito, assou. Depois eu vou cortar. Parece que está bem úmido, ó. Depois eu vou cortar e mostrar para vocês. Essa receita do brownie não tem no canal, tá, gente? Eu vou... Estou testando ainda. Eu acho que eu vou fazer um curso, um e-book para passar tudo bem detalhado para vocês. Mas olha que maravilha. Gente, maravilhoso. Ó, aqui é massa de bolo de chocolate. Aqui também é massa de bolo de chocolate. Aqui também, ó. Esse aqui é aro 17. E é a massa de 4 quilos, tá? Fez essas formas aqui. E aqui, ó, foi uma massa de 5 ovos, tá? De 2 quilos que eu coloquei nessa forma aqui, ó. Grandona. Só que não ficou alta. Eu não preciso que fique alta, tá? Aí ficou dessa forma aqui, ó. Bastante bolo, ó. Bastante coisa que eu fiz ontem. As caixas, ó. Já está cozida. Já está fria, ó. Tem 5 caixas aqui dentro. E essas 4 massas de bolo aqui e a maior parte desse recheio vai ser para encomenda, tá? O que é para a festa das crianças e o que eu vou mostrar para vocês, vou gravar é esse bolo aqui, o brownie. Esse aqui, esse bolo também mais o doce de leite, tá? Então, pessoal, vou começar pelos docinhos. Eu vou usar 3 caixas de leite condensado e 3 caixas de creme de leite para estar fazendo os docinhos. E vou fazer docinhos de 15 gramas, tá? Então, vai me render aí aproximadamente 100 doces, tá? Na verdade, é um pouquinho a mais de 100 doces por isso que eu estou falando aproximadamente porque com essa receita eu vou fazer 3 sabores, tá? Vou fazer brigadeiro tradicional confete e fazer também ferreiro, tá? E aí, o peso final do doce vai pesar 15 gramas O confete e o ferreiro eu tenho que pesar um pouco menos assim, eu tenho que pesar menos do que o brigadeiro, tá? Que eu digo Porque o brigadeiro eu peso ele com 12 gramas passo no confete e aí no resultado final vai dar o total de 15 gramas Já o confete eu tenho que pesar aproximadamente com umas 9 gramas por aí porque o confete é pesado entre 8 e 9 gramas Quem passando no confete o resultado final vai dar 15 gramas, tá? E o ferreiro é a mesma coisa Eu vou passar no amendoim né? E o resultado depois eu vou botar a Nutella por cima e aí o resultado também vai dar 15 gramas, tá? Acaba que a massa do docinho vai dar um pouco mais de 100 unidades A cada lata de leite condensado eu uso 45 gramas de chocolate 50% cacau, tá? Isso daí na verdade é 55% porque eu uso da dona Jura mas pode ser o 50%, tá? Não tem problema nenhum Coloquei aqui o chocolate já misturei com leite condensado vou pôr agora o creme de leite as 3 caixas de creme de leite e vou misturar também tá? Então gente já misturei todos os ingredientes ali na panela e aí como vocês viram coloquei o leite condensado 3 caixas de leite condensado 135 gramas de chocolate em pó e 3 caixas de creme de leite tá? Misturei tudo aqui na panela agora eu vou colocar a glucose de milho tá? Eu preciso de 45 gramas tá? porque são 3 receitas tá? Cada receita são 15 gramas então pra não ficar grudando na mão ou ficar grudando na colher porque a glucose ela gruda muito eu vou mergulhar a colher aqui no no copo tá? com água ó copo com água vou tirar uma quantidade aqui ó e aí quantidade que eu quero né? aproximadamente e aí molho minha mão tá? molho bem minha mão e coloco aqui ó assim ó pra tirar ó vai sair fácil e não vai ficar grudando com a glucose já aqui dentro liguei o fogo agora eu vou misturar até dar o ponto do brigadeiro perfeito o fogo já tá desligado já tá no ponto ideal tá assim ainda porque tá quente depois ele vai firmar mais um pouquinho tá no ponto ideal e aí agora eu vou botar no plástico filme pra deixar esfriar pra depois só porcionar e confeitar passar o confeito e aí e aí Vou fazer o brownie recheado, tá? Vou usar esse cortador aqui, ó, o tamanho dele é 4x4 Eu comprei esse cortador na sonho da festa Se eu não me engano foi R$3,90 Comprei pra festa do meu marido, que é fazer o brownie recheado também Porém, abortei a missão, porque eu comprei a embalagem errada Até com ela aqui, ó, comprei essa embalagem aqui E eu não tinha visto que tinha essa parte aqui de cima O tamanho da embalagem tá errado também, não deu certo Por fim, abortei a missão Como o brownie é muito versátil, eu consegui até botar o brownie quadradinhos Cortar em quadradinhos e colocar na forma pétala Ficou legal, com uma pitanguinha de... acho que foi doce de leite por cima Mas eu vou insistir mais uma vez em tentar fazer o brownie de novo Dessa vez eu comprei o tamanho certo, tá? Da embalagem É 8x11, tá? Eu comprei essa embalagem aqui na princesinha Eu postei acho que no vídeo anterior E... vou tentar fazer esse brownie recheado Com esse cortador aqui, com esse alisador, né? Que eu tô usando como cortador, alisador de bolo Eu fui cortando aqui ao redor Assim, só fui ficando mesmo, assim, ó Pra... é... pra que fique retangular, tá vendo? Fique certinho Pra eu vir com o cortador E não pegar essas partes aqui Tá vendo? Fica bem certinho, bem bonitinho Com o cortador Eu vou... Só medir por cima, gente Não vou cortar totalmente não Vou só fazer uma marcação Por cima Depois eu corto Esse cortador aqui Ele é um pouco difícil de... Tirar, né? O brownie Ó Vou só marcar aqui Certinho Maior aqui Pra poder cortar Ó Assim Tá retinho Ó Desabolo Pra tentar separar Ó Ficou melhor Assim Gente, olha o brownie Por dentro Bem de pertinho Olha a umidade Desse brownie Simplesmente perfeito, né? E esse aqui eu fiz com margarina Não foi com manteiga, não Mas vamos lá, ó Cortei o brownie Peguei pedacinho do brownie Agora eu vou Vim com essa espátula aqui E vou cortar o brownie no meio Aqui Ó Separando as duas partes Né? Não ficou perfeito não, mas Depois eu vou pegando a prática Né, gente Tá o brownie aqui dentro Aqui o brownie aqui dentro Agora eu vou Rechear esse brownie Gente, meu tripé não tá me ajudando Eu Ele tá com defeito Quando eu coloco o telefone Aí às vezes ele começa a descer A Essa parte aqui dele, ó Não tá Não tá rodando Tá rodando direto Tá vendo? Não tá fixando Aí ele fica descendo Não tô conseguindo filmar direito pra vocês Por conta disso Tá vendo? Ó Aí o Emerson falou que quando chegar Vai tentar dar um jeito nele Se não der jeito Se não der certo Só compra no outro mesmo, né? Mas enfim, ó Aqui, ó Terminei De embalar os brownies Foi bem rapidinho Eu achei que foi até mais rápido Do que Eu imaginava, né? Porque eu imaginava que fosse demorar muito Porque fica feio Se ficar sujando a embalagem Entendeu? Aí o macete mesmo É abrir bem o saquinho do brownie E colocar o brownie Deixar escorregar Entendeu? Mas abrir bem o saquinho Porque abrindo bem Não vai ficar arrastando o brownie E acabar sujando o saquinho Entendeu? Aí agora O que eu tenho que fazer? É dobrar essas partes aqui, ó Ó Dobrar essas partes E eu separei Fita durex Pra isso Que aí eu vou colar Essas partes aqui embaixo E essas aqui de cima Também assim Que ele vai ficar bem quadradinho Vou fazer isso em todos Vou usar essas duas fitas aqui Pra poder dar o laço Que é a Fita lilás, né? E a fita azul Tá? Que aí eu vou fazer um laço Assim em cima Gente, sabe que eu falo várias vezes Aqui no canal Que o meu laço Eu sou maniacação com laço, né? Mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui Pra sair um laço bonitinho Tá? E é isso, gente Daqui a pouco eu mostro pra vocês Então, gente A Heloísa tá filmando aqui pra mim Pra poder mostrar pra vocês Como que eu faço Como eu tô fazendo, né? Pra poder embalar Ó Eu ajeito o saquinho Pra ficar certinho Ó Mara que vocês não conseguem ver direito Aí eu dobro aqui Eu tô conseguindo ver direito Ó Aí aqui Dobro aqui E botei a fita durex Aí dobrei aqui também Ó Vou botar a fitinha Que já tá cortada Aqui também desse lado E aí Faço a mesma coisa Nesse lado aqui, ó Ajeito Aí dobro Eu coloquei um dedinho um pouco, tá? Tô, não tem problema não Ó Dobro aqui assim E aqui eu faço a mesma coisa Dobro E coloco a fitinha assim Ó E fica assim Um quadradinho Bonitinho Gente Confesso que Me surpreendi Porque Fazer os laços Demorou mais Do que colocar os browns Num saquinho E rechear É... Eu não sou boa pra laços Na verdade Na verdade Eu me considero Uma negação Não fica legal Eu tive que Refazer várias vezes Tirei o laço Fiz Aí depois Ah, não ficou legal Aí desamarrei Amarrei de novo Enfim Fiz algumas vezes Mas assim Ficou esse resultado aqui, ó O lilás também São poucas unidades, tá? Na verdade São 10 unidades No total E aí eu fiz 5 lilás E 5 azul, tá? Eu fiz um... Fiquei tentando fazer laço Várias vezes, né? Até mesmo pra treinar, gente Porque Eu vou colocar Uma embalagem Aqui por cima Depois vocês vão ver, tá? Só não vou botar agora Porque é papelaria Então Não sei Eu vou botar na geladeira, né? Vai acabar É molhando Então não dá pra fazer isso Mas Depois vai entrar uma papelaria Aqui por cima Aí o laço, né? De fato Não vai nem aparecer Mas aí é bonitinho, né? Quando a pessoa for abrir Né? O convidado for abrir Pra poder Comer, né? Ver o laço Ver o capricho Eu acho que fica legal E dessa vez Deu certo, ó Os browns embalados Aí eu botei aqui nesse pote Tava na geladeira já Vou tampar E vou deixar na geladeira Até segunda-feira Então, gente Pensando em adiantar Mais alguma coisa Ó Tô fechando forminha pétala Já vou fechar Essas forminhas aqui É... Lilás, né? E azul Sem unidade E aí eu já vou Organizando aqui na caixa Que aí já adianta Montei essa caixa aqui Essa caixa é pra 100 doces É... Aí eu já vou organizando aqui Também já vou colocar Forminha branca E fecho a caixa Vai ficar fechadinha Não vai entrar poeira Nem nada E aí acaba que Já vai adiantando, né? Eu vou fazendo isso aqui E a noite 15 Agora Tô aqui deixando recheio Esse recheio aqui É pro bolo também Das crianças É... Recheio de coco Tá? Aqui tem leite condensado Creme de leite E coco ralado Já tá quase chegando no ponto Ó Mexi mais um pouquinho E vou desligar o fogo Pra poder finalizar esse recheio Aí no caso já tá pronto O recheio de doce de leite E o recheio de coco Vai ser dois bolos, tá? Um vai ser pra mesa Né? Pra Heloísa Não tem a princesa Tiana e o sapo E outro Bolo fofo Então Vai ser dois aros 17 Que eu vou fazer É bastão Dois aros 17 Que eu vou fazer E esse recheio Um vai ser o recheio De doce de leite com coco E o outro É... Não, aliás Doce de leite com coco não Vai ser doce de leite Com ameixa E o outro Vai ser Abacaxi com coco Ó Já chegou no ponto Ó Perfeito Agora eu vou desligar o fogo E vou ficar mexendo Mais um pouquinho Só pra esse recheio Não queimar Porque a temperatura aqui, ó Da panela ainda tá alta Então eu mexo mais um pouquinho Pra baixar um pouco a temperatura E não queimar esse recheio Daí eu vou colocar um pote Vou cobrir com plástico filme E eu vou deixar esfriar Em temperatura ambiente Oi, gente Domingo por aqui Ontem eu fiquei Praticamente O dia todo off Eu decorei o bolo da cliente De manhã E... Depois eu fui lá Pra casa da minha irmã Que meu pai chegou De Naruama, né Pra passar o final de semana Aqui com a gente E aí eu fui pra lá A gente ficou Numa resenha lá Jogando no dominó Conversando Enfim Aí eu cheguei em casa Já era por volta De umas... Sete e meia Oito horas Por aí E aí O Emerson fez Um churrasquinho Só pra gente poder Jantar E enquanto ele tava Fazendo o churrasquinho Eu... Eu fiz as massas Do bolo Que tá aqui em cima Do fogão A massa do bolo Da fazia das crianças É... Aí acei Eu não gravei pra vocês Porque já tem um vídeo Aqui no canal Foi a massa De 4 quilos Que eu dividi Em duas formas Que ficou Dois bolos Do ar e 17 Que esse bolo Rende 20 fatias E... Agora Eu tô picando aqui Mais ameixas Porque o recheio de um bolo Vai ser doce de leite Com ameixa Bem clássico, né? É... Bem tradicional mesmo E o outro bolo Vai ser abacaxi com coco O Emerson foi lá No mercadinho Pra... Pra comprar o abacaxi Você encontra abacaxi lá E aí eu tô esperando Chegar E aí eu tô picando Essas ameixas aqui Porque eu comprei Ameixa seca E elas vêm grandona E eu prefiro É... Picar ela Antes de colocar na água Né? Porque tem aqui no fogão Coloquei 150 ml de água Mais 40 gramas de açúcar E aí já tá fervendo Piquei, ó As ameixas E vou colocá-la aqui dentro Da... Da panela Pra poder Cozinhar um pouquinho, né? Só amolecer, na verdade Amolecer ela um pouquinho Eu prefiro picar elas Assim, elas Antes de Cozinhar Porque depois que Cozinhar Ela fica muito molinha, né? Essas ameixas que eu comprei Gente, foi 150 gramas Ameixa seca Sem caroço, tá? Se for uma ameixa em calda Que comprar Não precisa fazer esse processo aqui Porque ela já fica Já molinha Estão os bolos já assados Área 17 Os dois bolos Vai ser com massa branca Só que um vai ser recheio De doce de leite com ameixa E o outro recheio De abacaxi com coco Bem clássico, né? Bem gostinho de infância Esses dois recheios Aí eu vou fatiar eles E já vou começar A A rechear mesmo, né? A rechear Vou desligar aqui o fogo, gente Porque já tá bom É bem rapidinho De tirar os recheios Da geladeira Então Tirei agora Coloquei aqui em cima da pia Eu vou deixar pra rechear o bolo Depois O Emerson já comprou o abacaxi Tá chegando Vou cortar o abacaxi Vou cozinhar ele E aí eu vou deixar esfriar Coloquei a ameixa também na Na Como é que fala? Na geladeira Pra esfriar também E aí quando chegar tudo frio Eu rechei de uma vez só Porque também não adianta Rechear o de O de De doce de leite com ameixa E depois voltar Pra poder rechear o outro Melhor fazer tudo de uma vez só É Gente, tô sem pice, hein? Ó Tirei meu pice ontem Porque Tinha andado do granuloma Quando eu furei Ó Quem não sabe, né? Quem não acompanha aqui no canal Chegando de paraquedas Enfim Tá vendo essa bolinha aqui Né? No meu nariz É um granuloma Eu furei meu Pice aqui Fiz aqui E aqui Tudo num dia só Esses dois aqui Não deu nada Aí do nariz Deu essa bolinha aqui Que é granuloma Aí Eu cuidei Né? Tava fazendo Salmoura Cuidei direitinho Saiu Mas aqui voltou De novo Então eu achei melhor tirar Deixa quieto Depois vai sair essa bolinha E tal E aí Se eu quiser mais pra frente Eu furo Mas aí eu vou ver Só que eu tirei Porque tá muito feio, né? Enfim, gente É isso Mas aí eu vou esperar O âmbito chegar Quando ele chegar Eu já corto logo o abacaxi Coloco pra cozinhar Rapidinho Deixo esfriar E depois já Começo logo A rechear os bolos E continuar fazendo os doces Tem bastante coisa pra fazer Eu vou ver se até assim Ele porciona pra mim os docinhos Porque se ele porcionar Vai me ajudar bastante, né? Gente, coloquei pra cozinhar Aqui o abacaxi Que tem aproximadamente Umas 300 gramas Eu não pesei, tá? Eu esqueci Mas eu acho que tem Mais ou menos isso Umas 300 gramas de abacaxi Coloquei Meia xícara de chá de água E um quarto de açúcar, tá? E eu tô deixando aqui cozinhar Vou tampar a panela Pra deixar cozinhar Por uns 10 minutinhos, tá? Depois eu vou coar E vou Vou reservar essa água Que vai sobrar um pouquinho De água aqui ainda Pra poder Molhar o bolo E vou Esperar esfriar o abacaxi Pra poder Rechear o bolo, tá? A xícara que eu usei Foi de 300 ml Gente, eu derreti aqui 350 gramas aproximadamente De cobertura fracionada Vou fazer periúdo de chocolate Vou usar essas forminhas aqui A referência dela é 34,45 Aí eu tenho duas unidades E vou fazer 10 Eu preciso de 10 unidades De periúdo de chocolate E eu vou fazer 8 unidades Desse daqui Desse pirulito bombom, tá? Que é o bolo bombom A referência é 812 Eu vou usar esses palitinhos aqui Eles são maiores Só que eu cortei Eu não gosto dele muito grande não Eu tenho um pacote aqui, ó É esse aqui Tubo de pet Número 28, ó Ele é maiorzinho Aí eu cortei Porque eu não gosto dele muito grande não Aí eu cortei assim Tá vendo? E aí eu vou fazendo o pirulito E o bolo bombom Então, eu vou fazer o pirulito Então, eu vou fazer o pirulito Vou avisar vocês, terminei aqui os fritos de chocolate e o bolo bombom eu fiz um, o outro quebrou, mas aí eu coloquei pra derreter, minha cobertura fracionada acabou, então eu peguei o chocolate nobre e aí derreti no banho-maria, e aí já enchi a outra forminha do bolo bombom e coloquei no congelador. Tem o Emerson fazendo os docinhos, já tá quase terminando, ó, de fazer os brigadeiros, mas tem a outra massa ainda, que aí vai fazer o de confete e o ferreiro. Gente, o Emerson tá possuindo um docinho de colorete em 9 gramas, que não vai ser 8 não, porque 8 tá dando 13 gramas em um pouquinho. E 10 tá indo pra 16. É, e 10 tá indo pra 16, então vai ser de 9 gramas. Dá um oi, amor. Tá tão lindo com esse cordão, amor. Aí, gente, vai ficar assim, aí esse aqui a gente vai fazer de colorete, esse aqui vai ser de ferreiro, aí o amendoim tá aqui separado, e os brigadeiros já tá aqui separadinhos, já ficou bem bonitinho, ó, bem enroladinho. Tá lindo, tá ficando craque, o Emerson tá ficando craque em fazer docinhos, porque tá ficando, cada vez já superando mais. Vou levar essas duas casquinhas de bolo bombom pra geladeira, porque elas já estão amolecendo. Essas duas casquinhas aqui, elas são de chocolate nobre, olha a diferença, ó, ó, como já tá bem mais mole. Essa daqui é de chocolate fracionado, de cobertura fracionada, ó, continua durinha. Pra fazer esse tipo de trabalho assim, eu prefiro a cobertura fracionada. Uma de boa qualidade, ela vai ficar gostosa, né, vai ser gostosa, e vai, e não vai ficar amolecendo como essas aqui. Então eu vou levar essas duas aqui pra geladeira, né, pra poder, pra eu conseguir trabalhar com elas. E aí eu vou medir esse bolo aqui que eu fiz, ó, que eu deixei embalado no plástico filme, vou medir aqui nessa, nessa casquinha aqui, pra depois vir colocando e passando recheio, tá? O recheio que eu fiz foi de, é, de ninho, tá? Bem molinho, pra ficar bem gostoso, bem saboroso. E, e aí eu vou colocar aqui, vocês vão ver como é que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar aqui, vocês vão ver como é que eu vou fazer, tá? E aí eu vou pegar aqui, vocês vão ver como é que eu vou fazer, tá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu coloquei a Nutella na manhã de confeitar. Coloquei no congelador. E era pra ficar só um minutinho bem rapidinho. Acabei esquecendo lá dentro. Aí acabou congelando um pouquinho. Aí eu tô deixando aqui do lado de fora. Pra poder descongelar um pouco, né? Que aqui na parte de dentro ainda tá um pouquinho duro. Pra eu poder fazer a roseta ou a pitanga, né? Tô na dúvida de qual que eu vou fazer. Mas já comecei aqui no preparo dos bolos no pote, tá? Esse potinho aqui de acrílico. O tamanho dele é 5 por 5. E aí eu vou usar bolo de chocolate, ó. Esfarelei. E também recheio de coco, né? Vai ser prestígio. Gente, aqui é um ano no gato e outro no peixe. Ó, chegou na temperatura já ideal. Fiz umas pitanguinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vou fazer pitanguinha mesmo. Acho que ficou legal assim. Cuidado que vocês estão escutando a minha máquina. Tá que tá trabalhando. Aí, ó. Vou fazer uma pitanguinha, ó. Vou apertar. Vou parar de apertar. E vou puxar, ó. Aperto. Pare de apertar. E puxo. Aperto. Pare de apertar. Puxo. Ó. Vou filmar mais de perto pra vocês poderem ver melhor. Aperto. Paro de apertar. Puxo. Aperto. Paro de apertar. E puxo, ó. Uma gracinha, né? Esse mesmo... Eu fiz uma base, né? Que foi de chocolate. E aí eu consegui transformar ela em três sabores diferentes, né? Que é brigadeiro, confete, e ferreiro. Também poderia fazer docinho de prestígio que também ficaria legal. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Gente, deixa eu mostrar pra vocês Como é que ficaram os bolinhos No pote de acrílico Por cima eu coloquei granulado Nesse de chocolate Eu não molhei o bolo não, tá? Mas se quiser molhar esse bolinho também pode Só que eu não molhei não E aí aqui também ficou os coco Na verdade prestígio, né? Que é chocolate com coco Aí ficaram assim Depois eu vou colocar a papelaria neles E aqui eu tô fazendo Vou fazer agora o copo bolha, tá? Vai ser de maracujá com brownie Sobob brownie, aquele, né? Do, ó Que eu embalei bem vedadinho Tá bem vedado pra conservar A umidade dele Tá bem embaladinho aqui, tava na geladeira Esse copinho aqui, ó, é 60ml Mini copo bolha 60ml, eu comprei lá na princesinha Aqui vem 20 unidades Gente, ignora a minha cara descansada Porque já são 5 e 7 Da tarde Tô aqui na cozinha 10 de cedo É... Mas o Emerson foi lá buscar Um suco de maracujá pra mim Porque esse maracujá Uma unidade só Não vai dar pra fazer Tem muito pouco maracujá ali Vai dar aquele aspectozinho, né? De que tem maracujá Por conta dos Pontinhos pretos que vai ficar Mas o gosto mesmo de maracujá Não vai ter Então ele foi lá comprar Mas... Foi lá comprar um suco de maracujá Porque essa hora Um domingo Não vou encontrar o artigo de nenhum É aberto Então ele foi ali embaixo rapidinho Ver se... Se pega um suco de maracujá Né? Se encontra, né? Porque às vezes não tem esse sabor Mas enfim Se não tiver Se não encontrar Vou ter que fazer dessa forma mesmo Mas tomara A Deus que encontre É... Aí eu vou fazer esse copo bolha E... De doce Se eu não me engano Acho que acabou Né? Referente ao doce assim Pra colocar na mesa principal Que é o copo bolha Bolo bombom O pirulito de chocolate E... Mas o que, gente? Eu tô perdida aqui Tô cansada Minha mente tá cansada, sabe? O bolo bombom E o pirulito de chocolate Tá na geladeira Ainda falta finalizar ele E o brownie, né? E o brownie O brownie eu finalizei Mas o pirulito de chocolate O bolo bombom ainda falta finalizar Mas até que é rápido Tá? É rapidinho Então por isso que ainda nem peguei ele pra finalizar É... Aí eu vou fazer aqui Vou bater no liquidificador, né? O... Não vou nem coar O maracujá Vou deixar do... Vou bater e não vou coar não E aí eu vou... Vou fazer É tipo... Vai ficar tipo um mousse, sabe? Que aí esse bolo bombom Esse copo da felicidade vai ser de maracujá Com chocolate brownie Não, mas é porque eu nunca usei essa marca, não Mas tem problema, não Esse suco aqui, ele... Se você botar leite, ele fica igual o suco adeixo É? Aí puxou Aí eu vou botar aqui, ó Um leite condensado Ó, gente Aí eu vou colocar o maracujá E o Hermes encontrou o suco Esse daqui Frisco Vou colocar um pouco E vou colocar pra bater Cadê? Cadê a tampa? Gente, vou começar a montar o copo bolha Esse recheio aqui de maracujá Eu coloquei um pouquinho de creme de leite, tá? O creme de leite e o... Suco foi no olhômetro mesmo, tá? Coloquei um pouquinho Mas ficou na consistência que eu queria mesmo Esses copinhos aqui são de 60ml Eu vou montar ele Primeiro eu vou colocar a camada de maracujá Vou dar uma batidinha Montar esse aqui como teste Pra ver como é que vai ficar Vai ficar legal Ó, maracujá Aí eu vou colocar Ó, chocolate E aí eu vou colocar agora, ó Os brownies Os pedacinhos de brownie E aí eu vou colocar o maracujá de novo E aí eu vou colocar o maracujá de novo E aí E aí Chocolate E põe um pedacinho de brownie Assim por cima Assim por cima Como vai tampar ele Ó Deixa eu tampar aqui Ó, como é que fica Ficou uma gracinha, né? Ai, ficou legal Gostei Não gostei Eu asmei Ó, ficou assim Tá vendo? Aí eu vou repetir todos Eu gostei desse modelo aqui Achei que ficou legal Dá pra aparecer O que tem E aí eu vou repetir Em todos esses aqui O que tem Gente, eu comprei essa cartilha aqui de pérola Comprei no sonho da festa Paguei R$5,99 nela 4 unidades vai ser pra ficar na mesa da Heloísa Do tema Princesa Chane e o Sapo E 4 unidades vai ser pra ficar no bolo fofo Que é o tema do Bernardo E aí o que eu vou fazer? Vou colocar azul e laranja Que é o tema do Bernardo Nesses palitinhos aqui Vou colar assim Pra dar um charme nesse palitinho Azul Laranja E azul de novo E azul de novo Gente, o Emerson tá embalando o pirulito de chocolate Pra depois embalar o bolo bombom Ele tá fazendo a amarração assim pra frente Porque aqui na frente vai entrar uma tagzinha E aqui embaixo eu tenho que fazer um laço pra colocar Tá? Gente, o Emerson já terminou de colocar o plástico filme no bolo bombom e no pirulito Eu abortei a missão de colocar as pérolas aqui Porque como o chocolate nobre tá derretendo muito rápido Só no toque já tá derretendo E era pra eu ter posto antes, né? De colocar o palitinho no bolo bombom Mas como eu não coloquei Enfim Vai ficar sem dessa vez Mas serve aí como uma ideia Uma inspiração pra vocês Porque dá um charme, tá? Eu fiz aqui uns laços Pra colocar no No bolo bombom e no pirulito E aí eu coloco amanhã Porque aí já tá prontinho Quando eu colocar as tags Eu coloco o lacinho Porque aí vai ficar bem bonito Já tô até imaginando como é que vai ficar, né? Ó, que gracinho Ó, que gracinho